As estrelas não têm cor, são como as pessoas. Eu pensei que a cor das pessoas ficava na pele delas. Não, a cor das pessoas fica nos olhos de quem as olha. Minuto Biblioteca indica uma avaliação dos 15 anos da Lei 10.639 da APRES Editora de Jorge Luiz Felizardo dos Santos. No livro Uma Avaliação dos 15 Anos da Lei 10.639, o autor procurou avaliar o desenvolvimento da lei considerando que essa alteração apresentou um divisor de águas enquanto política pública ao incluir no currículo das escolas a temática étnico-racial. O autor Jorge Luiz Felizardo dos Santos é professor, mestre em ensino de ciências sociais pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, atualmente é diretor de escola na Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. A Biblioteca da Lespe é sua e está aberta das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Para retirar um livro é só trazer um documento com foto e um comprovante de residência. A gente te espera aqui!